Olá, meninos e meninos! Olá, meninos e meninos! De novo eu fui a nova nascida. Olá, meninos e meninos! Olha eu aqui! De novo, ei! E hoje nós vamos ensinar algo maravilhoso, mãe. O que é? Nós vamos fazer um quiabo. Tem tanta gente que não gosta de quiabo, porque falam que ele baba. Tem eu aqui, ó. Né? Não gosto. O Ian não gosta, porque ele tem baba. Gente, eu vou fazer o quiabo que eu faço, não fica com baba. Então, pra quem não gosta da baba e gosta do quiabo, eu vou fazer ele sem baba pra vocês. Tá legal? Então não perde essas dicas aí. Lápis e papel na mão, bora lá. Gente, olha lá, pra fazer o nosso quiabo magnifiquérrimo. Aqui é um pacotinho de quiabo, né, mãe? Não tem um peso. Ah, eu peguei, deve ter umas 250, 300 gramas de quiabo. Aí vocês fazem a quantidade da família, né? É lógico. Aí lavou, cortou as pontinhas, né, mãe? É, aí eu cortei, eu não corto do jeito que quer, né? Eu cortei ele meio assim de... De ladinho. De ladinho, ó. Ó, parecendo uma lasca, né? E aqui tem um dentinho de alhos, que eu peguei. O sal a gosto, que vocês vão ver já já. Agora a gente vai arrumar ali já. Aí, gente. Uma dica de mamis é o quê, mãe? Não faça o quiabo em panela alta. Tipo panelinha, né? Tem que ser aberta. Por quê? Frigideira. Porque a panela alta, ela vai criar aquele tipo de mormaço. E é onde vai fazer o quiabo babar. Demais. Vai babar demais. Então, deixa na frigideira. A frigideira fica bem quente. Eu coloquei óleo aqui, umas três colheres de óleo. Eu vou deixar ele aquecer bem. Aí eu vou jogar o quiabo. Vou dar um susto no quiabo. É. Então, eu vou dar um susto nele. Aí eu coloco um dentinho de alho e um pouquinho de sal. Vou dar uma mexidinha pra misturar. Não vou tampar, não vou fazer nada. Vou deixar ele em fogo alto, sem mexer. Aí, depois eu dou uma mexidinha. Se for necessário, eu abaixo um pouquinho o fogo pra continuar. Mas agora vocês vão continuar vendo, né? E só lavamos o quiabo, não ficou de molho nem nada, viu, gente? Não. O quiabo só tá picadinho. É. Ó, eu vou esboar o alho. E dar um cheirinho. Agora eu vou dar um sustinho aqui no... Ó. Vou pôr você. Eu amo, quiabo. Muito bom. Vou pôr o salzinho. O sal é à vontade. Eu tô pôr uma picadinha aqui que vai dar uma meia colher de canseco. Então eu não posso comer muito o sal. Não é muito bom o sal. É. O sal não é bom pra ninguém, né? Olha, gente. Agora eu mexi. Tá aqui. Agora eu não mexo mais. Entendeu? Deixa ele aí. Porque... Tá vendo o susto? Olha, não tem baba, ó. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele levou aquele susto. Ele sela o quiabo. Então não fica as babas. É porque quando fica, fica aquela babeira, né? Fica aquele monte de baba aqui. E olha lá, ó. Colocar numa panela em alta, fica todo em frigideiras. Usem frigideiras, aí, ó. É uma dica, hein, ó. Vamos lá. Hum, cheirinho gostoso. Então já, já a gente volta. Gente. Minha mãe tava falando que o legal é quando põe assim, deixa esquentar bem, coloca o quiabo. Ele tá ali, deixa ele quietinho. Não fica mexendo, né, mãe? Não, não fica. Agora, quando eu perceber que ele começar a dourar, aí eu vou dar uma mexida e aí eu deixo ele dourar. Mas quanto menos mexer, melhor. É. E o quiabo, ele não pode ficar muito mole. O gostoso do quiabo, ele fica al dente, né? Então aí é que é o gostoso do quiabo. Então já, já volta. Não mexemos, tá do jeito que tá, hein? Olha lá, gente. Ó, já começou a dourar, ó. Começou a dar essas douradinhas, mexe. Agora eu vou mexer, ó. Ó, não formou baba, aguaceira, lá. Não tem água, ó. A dica é de mames, mames oritinais, por exemplo. Não, essa aqui eu aprendi sozinha, tá? É. O importante é tá bem quente a frigideira, né, mãe? É. Olha. Jogar porque ela vai selar, como a carne, né? É. Tendo que deixar esquentar bem e selar a carne, pra ela conservar o suco dela. Uhum. Aqui é o quiabo, a gente tem que dar um susto nele, pra ele cozinhar rápido e não babar. A carne se demora só, aquele monstro de sangue. Pronto. Mais um pouquinho e tá pronto. Já, já a gente vem. Ó, gente, tamo colocando aqui, ó. Ó, vê se tem baba, ó. Ó lá, não tem meia baba, gente. Ó. Ó, sequinho, sequinho, ó. Cadê a baba, ó? Não tem, ó. Pra quem não gosta por causa disso, agora pode fazer. Olha aí. Tá vendo? Que delícia, hein? Eu vou me esbaldar hoje. Vou tirar fotinho pra postar no Facebook, no Instagram. E o malvado já vem. Então, gente, chegamos. Olha o malvado. Gente, o malvado não comia aqui, ó, por causa de baba. E aqui agora ele vai ter que comer e falar. Então vamos lá, hein? Vem só, hein? Vamos lá. Hum. Fica muito bom. Gostei. Olha lá. Agora sim. Não tem baba, não tem aquelas coisas. Olha lá. Desse jeito ficou gostoso. Fica, porque fica tostadinho, tem o gostinho do alho. Muito bom. Viu, gente? Agora eu gostei, hein? Né? Dicas de mames. Mames, mames, mames. Mames, 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 né, Ian? Isso tá bom. Agora tá bom. Quem não gosta é pra comer, né, Ian? Pode. Ó, ia continuar, né? Ia continua. Ia continua, lá. Olha lá. Então, se vocês gostaram, dá joinha, dá joinha, dá joinha. Se inscreve no canal. Gostei, igual. Compartilha o vídeo. Não esquece de lá visitar o canal da mames, hein, mames? Abra o canal. Canal da mames. Canal da mames. Sempre tá aqui no box de informação, hein? Canal da mames. O mames é com M-A-M-I-S. Vai tá aqui embaixo no box. Mas eu tô dizendo também, né? E nos comentários também. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.